Fala galera, vídeo de hoje mostrando aí os tipos de ukulele E pra esse vídeo eu trouxe alguns do meu acervo de ukuleles que não é tão extenso como outros colecionadores, outros professores Mas que já tem aqui algumas possibilidades pra demonstrar pra vocês na prática aqui no vídeo Eu vou começar por esse aqui, esse aqui é um ukulele soprano, tá? Ele é o mais popular, poderia assim dizer Não posso dizer que ele é o primeiro dos ukuleles Mas o ukulele se popularizou com esse tipo de ukulele, nesse formato, nesse tamanho Esse aqui ele tá bem velhinho, bem surrado, até com poeira Não utilizo muito, tá? Não faz parte do meu dia a dia Não porque eu tenho um problema com o ukulele soprano Mas com o passar do tempo você vai percebendo que você tem algumas preferências de acordo com o tamanho Por isso que é tão interessante você conhecer os tamanhos, os tipos de ukulele Pois vão lhe auxiliar aí a fazer a melhor escolha Esse é o soprano, tá? O soprano é o menor deles, o menor dos padrões, tá? Porque ainda existe tamanho menor que o soprano, que é o sopranino Que é um modelo pouco comum Mas que também existe, você até encontra no Brasil Algumas marcas o produzem, tá? Como a Marquês, a Orrana Enfim, você vai encontrar sim o sopranino Eu não tenho Tenho o soprano, tá? Geralmente ele é de 21 polegadas É um tamanho pequeno, né? Mas por ser também menor As cordas dele Elas são mais folgadas É o que a gente chama de que a tensão das cordas é menor Principalmente pelo tamanho dele O soprano O segundo modelo que eu trago pra você É o modelo que eu mais utilizo nos vídeos Mas aí não por ser o meu tamanho preferido Necessariamente Mas por eu ter os meus ukuleles preferidos nesse tamanho Esse aqui é um ukulele Tamanho concert Que dentro desse grau aí A gente poderia classificar como o tamanho 2 Se o soprano é 1 O sopranino podia ser o tamanho meio Vamos classificar aqui Esse aqui seria o tamanho 2 Né? Ele é um ukulele que ele Ele ainda guarda um pouco das características do soprano Com relação a sua sonoridade Contudo ele é um pouco maior Ele tem entre 23 e 24 polegadas Esse aqui é de 24 polegadas E por ser maior Além do espaçamento entre as casas Ser um pouquinho maior que o soprano No espaçamento entre as casas Falando isso aqui, ó Dentro da casa, né? O espaço que a gente tem pra colocar o dedo É um pouquinho maior que o soprano Ele também tem mais casas que o soprano E isso ajuda principalmente Pra quem vai fazer solo, etc É muito positivo O outro modelo Eu poderia dizer que esse é o meu tamanho De ukulele preferido É o tenor E por que é o meu preferido? Vocês já podem perceber Que o tenor Ele é bem maior que o soprano E ele é um pouco maior Que o concert Ele tem aí 25, 26 polegadas Enfim Ele tem uma tensão Ou seja A pressão Da corda É um pouco maior Do que o concert E maior que o do soprano Justamente pelo seu tamanho O tamanho é maior A pressão é maior As cordas são mais esticadas Mas obviamente Que a tecnologia do mercado Da indústria de cordas Ela faz com que isso seja minimizado Ou até mesmo eliminado De acordo com o tipo de corda A qualidade da corda que você pega O material da corda Enfim Eu estou falando em linhas gerais É um instrumento que tem mais casas Para quem utiliza para fazer solos Finger style É um tamanho muito interessante Talvez a melhor opção A ser considerada E particularmente eu gosto muito Mas existem também Outras variações do ukulele Você pega O ukulele E faz uma fusão Com o banjo Nasce o banjo lele É um instrumento que tem uma sonoridade muito parecida Com aquele banjo americano Aquele banjo de 5 cordas Apesar de ter a mesma afinação do ukulele Sim Ponto importante Além do ukulele Tenor Soprano E concert Sopranino Existe também o ukulele barítono Que eu aqui não possuo Né? Aí quem quiser me presentear Pode falar comigo O ukulele barítono É um ukulele ainda maior Que o tenor E diferentemente do tenor Soprano E concert Ele tem uma afinação Geralmente diferente Originalmente diferente Mas você já encontra Cordas específicas Trazendo para a afinação Popular do ukulele Né? A afinação GCEA A gente vai falar mais sobre isso Depois que a gente vai falar sobre Como afinar o ukulele Tá bom? Esse aqui Voltando É o banjo lele Ele tem uma sonoridade parecida Como eu disse Com o banjo americano Particularmente eu gosto Muito Apesar de não estudar Tanto o instrumento Né? Você pode tocar Como você toca um ukulele Mas obviamente A experiência vai estar Sendo bastante reduzida Já que ele traz Um timbre bem peculiar E traz Enfim Algumas formas de tocar Que só é possível Ficar legal No banjo lele E não no ukulele Então assim É um instrumento A parte Mas que se inspira Diretamente no ukulele Inclusive as cordas São parecidas São de nylon também A mesma afinação Afinação reentrante Enfim É uma possibilidade Para você que quer Navegar por algumas Eccentricidades Ainda no mundo do ukulele Existe também Gente Aqui ó O meu tá As cordas Bastante Partidas aí Mas eu não poderia Deixar de mostrar Para vocês Tá? Mesmo Estando inexecutável Inexecuível Que é o Guitar Lele Guitar Lele nada mais é Do que Uma versão De violão Num corpo De ukulele A gente pode Assim chamar Tá? E por que A versão De um corpo De violão? Porque ele tem Seis cordas Já é a primeira Característica Outra característica É que O desenho Dos acordes São bastante Parecidos Apesar de a gente Estar falando De acordes Diferentes Né? Dada a posição Em que você monta No guitar lele Você montando No violão Vai dar acordes De tonalidades Diferentes Mas o desenho É o mesmo Isso é bastante Interessante Quem toca violão Não vai sentir Tanta dificuldade Ao tocar Um guitar lele É só se ligar Na afinação dele Né? Que é um pouco Diferente A pressão Entre as cordas Ou seja A tensão É bastante alta Né? Pelo menos Das cordas Que eu peguei Ainda não tive Experiência De uma corda Que me fizesse Ter gosto Assim E olha Que eu mexi nele Viu? Mexi um bocado Diminui o rastilho A altura das cordas Mas continua Com a pressão Altíssima Mas é um instrumento Bastante interessante Pra quem quer Navegar aí No mundo Do ukulele E suas Essenticidades Aí Trazendo algo Parecido Com o violão Mas ainda assim Com peculiaridades Do ukulele Ainda queria mostrar Pra vocês Esse aqui Que eu utilizo Bastante Também Que é um ukulele De oito cordas Tá? Existe também O de cinco cordas Esse é o de oito cordas Eu gosto Da sonoridade dele Né? Vou mostrar Pra vocês Aqui Pra vocês Sacarem A diferença Do som Desafinadinho Deu pra sacar a diferença dele Ele tem um som Mais preenchido Com mais Corpo Assim podemos dizer Representar Essa qualidade Do som Por quê? Porque nada mais é Do que um ukulele Com quatro cordas Dobradas Né? As mesmas quatro cordas De um ukulele Normal Tradicional Melhor dizendo Estão Dentro desse instrumento E a gente Dobra elas Em algumas partes A gente Dobra mesmo A mesma corda Assim como Na primeira Na segunda Corda lá Corda Mi Na corda Dó Aqui eu fiz uma adaptação Eu dobrei Porque assim que chegou A corda partiu Mas na verdade É uma corda Dó Como a gente já conhece Com a sonoridade mais grave E a outra Dó É uma Dó Aguda Oitavada Como se fosse uma Dó Aqui Aqui Uma solta Vou tentar demonstrar pra vocês Uma solta E uma aguda É como se fosse esse som Aqui E a sol Que é a corda de cima É uma grave Que a gente chama de Low G E Raio G Aí dá um som bem legal É muito legal É muito legal Muito legal O som dele Mas existem outras variações De instrumentos Ligados ao ukulele Esse universo Eu quis trazer pra vocês Alguns dos mais comuns E alguns que eu tenho Obviamente Pra facilitar aí A sua visualização E você entender bem Como é que é o instrumento Tá bom? Caso tenha alguma dúvida Deixe nos comentários Que a gente vai estar Que eu vou estar respondendo Aí pra vocês Tirando essas dúvidas Beleza? Valeu! Tchau!